Participar num encontro de escritores e promotores da cultura açoriana. E se sentes-te assim uma pessoa assim, porquê é que eu sou convidado? Porquê é que não fizesse surpreendido com o convite? Cheguei um bocadinho, mas honrado também. Com um certo sentimento de culpa, porque acho que devia escrever mais para poder ser considerada uma escritura açoriana. Mas apesar de tudo... Tens alguma coisa já publicada, não é? Tens, botei-te os meus livrinhos no humor e na poesia, portanto é uma coisa muito particular. E no trabalho que mais gosto de fazer, que são as minhas crónicas que eu escrevo para o Semanário Sol, desde que o Zenoque começou, falo muito frequentemente nos Açores. E pronto, e também acho que devem ter sentido a falta de gente... Não, de máquina, de gestão. De gestão. Pois, se calhar foi isso. O Alexandre não está lá, não é? Pois foi, não sei como é que... porque eu estava à espera de encontrar o meu irmão aqui. Mas, meu irmão veio e eu não falo com ele aí mesmo. Incrível. Quer dizer, no fundo, as pessoas têm que... as instituições, nesse caso, tem que... não sei quem é que me vê isso. A Direção Nacional das Comunidades. Têm que potenciar o encontro entre os irmãos. Exato. Já na produção com a família... Exato. Como é que é? Uma coisa. O que é que tens feito agora ultimamente, assim, em termos de trabalho? Já estás no programa, assim, para a meia-noia? Sim, exato. Tentou a fazer esse programa que regressa agora no início de dezembro. A minha crónica para o sol, como eu dizia, do workshop de segredo e criativo com o assediante de São Miguel, o Nuno Costa Santos. E, de vez em quando, estou fazendo atuações para empresas ou para câmaras municipais dos TED-AP-COG. E o que é que gostas de fazer realmente? Espera ver. Sem dúvida, o que eu gosto mais de fazer? Estou até a sozinhar. E a comer o cozinho, assim, assim... Ver o Benfica. Ver o Benfica. E pá, desculpa, não te jogo o gosto. Que projeto, assim... Grande projeto traz-te na tua cabeça? A fermentar na cabeça? O mais próximo é um romance que eu espero ter concluído e editado no próximo ano. E... Algumas nésgas surge aí na sua romance. Ah, ah, ah. Abraça-me porque tu nasceste lá, não é? Sim, sim, sim. E... E depois mais dois grandes sonhos. Um é ser pai. Notem. E outro é escrever e realizar um dia com uma longa metrase. Tem pessoas muito parecidas. Não sei pai não, porque eu tenho quatro filhos. Então, já fui pai muita vez. Espero que não venha a mãe de livrar agora. Eu acho que tenho um filho, mas está no México. No México? Bom, almoço. Estou tão novo. Diz-me uma coisa. A tua ligação surge, sei que os teus pais cá e tal, mas tu voltas cá globalmente. Dá-lhe um prazer. Imenso. E, curiosamente, muito mais a São Miguel do que a terceira, onde nasci. Que acho que deve ser a prova daquele velho tato que ninguém é perfeita na sua terra. Vai ser que pôs-te feito nas turnas, não é? Sim, sim. Mas eu não me conto disso que estes construídos... Parece que das traseiras do cinema, mas eu falo que não se... Quando é que tens alguma inclinação para a sete mar? Será que é tudo aí? E aí, eu vou te ensinar. E aí, eu vou te ensinar... E aí...